Fala galera, mais uma vez seja bem vindo aí no canal, para você que não me conhece eu sou o Alvo, eu sou o sócio do Guilherme aí nesse canal, beleza? E hoje pessoal a gente vai montar para vocês um arranjo aí no tronco, né? O tronco que a gente tem pessoal é esse aqui ó, esse tronco aqui é de uma árvore que tem aí na rua aí, duas folhinhas miudinhas, quem tem carro aí de teto solar sabe qual árvore que é, porque quando chove né pessoal aí, top ali, essas folhinhas aqui que é responsável por isso, certo? Então pessoal a gente trouxe esse tronco aqui, para a gente estar montando para vocês um arranjo aí rústico, para, por exemplo, para a fazenda, para aquele casamento assim no campo né, serve como por exemplo um arranjo para o hall de entrada né, que até então em chacra não compensa montar arranjo muito alto, dependendo da época do ano, venta muito, acaba derrubando, então você pode estar montando esse arranjo aí num tronco desse aqui, que vai ser um arranjo mais no tom de rústico. O que que a gente precisa para montar esse arranjo? A gente vai precisar de uma barra de floral né, mais ou menos umas 20 rosas, a gente tem essa rosa clarinha aqui, quase um chá, e temos também a rosa branca né, um arco de cada, dois de mini rosa para dar aquele detalhezinho, temos também meio lisianto, para dar um detalhe também no nosso arranjo, e temos também essa flor aqui que a gente falou no vídeo anterior, se vocês conheciam ela, certo? A gente procurou saber, falou que era indioanapas o nome dela, beleza? Vamos lá! Para começar esse vídeo pessoal, eu já preguei aqui ó, 4 pregos, não sei se dá para vocês verem que até o prego é rústico, ele já está todo enferrujado, para a gente estar amarrando o nosso floral né, vocês também na hora de montar o arranjo, no seu tronco, se for um tronco redondo como esse aqui, você tem que ver a posição que ele fica mais firme pessoal, aí aonde você vai estar colocando ele, tem jeito de você montar ele assim, um arranjo com ele deitado, dessa forma, e tem jeito de você montar um arranjo com ele em pé, também, que logo logo a gente vai trazer aí para vocês também um arranjo aí, mais trabalhado com ele em pé, talvez uma topiária, um detalhe de ver do ar, talvez um cordão aqui subindo ele, beleza? A gente tem que ser criativo né pessoal, então, você acha uma par com uma peça dessa aqui, um tronco desse aqui na rua, então, você tem que usar a sua criatividade aí, você que é florista, você que está começando agora, tem certeza que quando você passa assim por uma árvore aí, às vezes ela tem uma furquia diferente assim, você fala, nossa dá para amarra um cordão ali de gipsofila, dá para fazer um arranjo caindo ali com folhagem, tem certeza que você vê isso aí, já imagina isso assim só de olhar. Então, a gente trouxe esse tronco aqui para estar clareando mais a mente de vocês, nessa parte aí de você estar montando um arranjo rujo, beleza? Então pessoal, deixa o like aí, se inscreva se você não for inscrito, beleza? Ativa o sininho também aí, que toda vez que a gente postar um vídeo novo, vai estar aparecendo aí no celular de vocês, certo? A gente tem aqui um pedaço barbante né, Vou estar amarrando aqui no pré, vou estar dando um nó cego mesmo nele, aqui já segura aqui, e aqui eu vou estar colocando o nosso floral, vai ficar um pouco apertado, eu acho que eu não tinha que ter medido antes, mas acho que vai dar, certo? Vou amarrar ele, pessoal, vou amarrar ele, tipo, mais cruzando ele assim, nessa forma aqui, vou ter que erguer aqui um pouco, porque o prego aqui ficou coberto, mas isso é bom, porque aí não trava, não sai. Do lado de cá, vou ter que passar um pouco aqui por baixo, vou ter que puxar ele com a faca aqui. Quando vocês for montar o de vocês aí, vocês medem o floral aí, pessoal, para não acontecer o que está acontecendo aqui, certo? E como eu deixei essa ponta aqui, pessoal, vou estar amarrando nela. Bom, pessoal, aqui o nosso floral ficou bem firme, ficou bem travadinho, né? Dá para vocês verem aí, porque ficou bem firme. E agora, pessoal, vou estar colocando um pouco de folhagem. O folhagem que a gente está usando aqui é o rusco. A gente tem um eucalipto também, eu não falei no vídeo, mas tem um pouquinho de eucalipto ali para dar um detalhe. Esse rusco, esse pitospor aqui, pessoal, vou estar colocando ele bem curtinho. Acho que eu falei o nome errado aí, é pitospor. Vou estar colocando ele bem curtinho aqui no floral, porque o detalhe mesmo vai ser as... a gente vai fazer com as flores mais saídinhas. E aí e aí E aí Pô, pessoal, aqui já ficou bem coberto já, e agora vou tá fazendo, vou tá dando uma puxada mais pro lado aqui, com o nosso eucalipto. Nosso eucalipto tá um pouco seco, pessoal, mas ele ainda tá, dá pra usar ainda. Nessa pandemia aqui a gente não pode tá escolhendo muita coisa não, pelo que a gente tá passando então. O que a gente tem aí, a gente tá utilizando aí no vídeo pra tá trazendo pra vocês aí de conhecimento. Esse aqui já tá bem passado. Beleza, pessoal, aqui eu fiz dois detalhes no nosso arranjo aqui. Pode ficar ao critério de vocês, se vocês quiserem montar um arranjo e espalhar o eucalipto pode. Se vocês quiserem também colocar o eucalipto no meio do seu arranjo também pode. Mas como esse arranjo aqui vai ser mais agrupado, então resolvi fazer dessa forma pra ficar mais legal no arranjo. fazendo um montinho de cá. Pessoal, eu não costumo contar quantas rosas que eu uso em cada montinho, eu vou mais pelo, pelo olho mesmo. fazendo um montinho de cá. Bom, pessoal, aqui a gente já usamos a nossa rosa mais clarinha, agora vou tá colocando a nossa mini rosa. A mini rosa a gente tá com ela de dois jeitos, a gente tem uma mais fechadinha e estamos com outra mais aberta. A mini rosa eu vou colocar ela bem mais saída. Vocês já podem observar aí, ó, que o nosso tronco já ganhou uma vida já com as flores que a gente já colocou. E é um trem que você acha na rua, pessoal. Um tronco desse aqui, ó, de graça, vamos dizer assim. Você pode montar um arranjo lindo nele aí. E dura bastante tempo um tronco desse. Desse lado aqui, pessoal, vou tá colocando o nosso desenho de cor-de-rosa. Vou me leminar as flores, né? Vou colocar ele mais destacado, dessa forma aqui, pra ele aparecer mais. Certo? E a nossa outra mini rosa, vamos estar colocando ela desse lado aqui, pessoal. Vamos paulizando. Do mesmo jeito, mais soltinha. Vou colocar o nosso desenho de cor-de-rosa também. Se você quiser aproveitar a folha da sua rosa, da sua mini rosa, você pode estar aproveitando também, tá? Dando acabamento, enchendo buraco também. E agora, pessoal, vamos tá colocando a nossa rosa branca. A rosa branca, vou tá colocando ela mais curtinha, mais baixinha. A folha da rosa, você pode aproveitar ela, tá fechando. Eu acho a folha da rosa mais delicada do que o pitospor. Então, vamos lá. Vamos lá. E por último, pessoal, a gente vai estar usando a nossa flor Indionapolis. Uma flor aí top, hein? Parece a peônia. A gente vai estar utilizando ela sobressaindo na nossa flor, na nossa rosa branca. Você pode estar espalhando ela bem aí no seu arranjo. A gente pode estar colocando uma aqui desse lado aqui. Ou estar colocando ela mais curta, um pouquinho. Né? Para dar um detalhe. Pode estar colocando outra aqui assim também sobressaindo. Né, pessoal? Vou mais baixinho aqui, próximo à rosa. Certo? Bom, pessoal, assim ficou o nosso arranjo. Um arranjo lindo. E a gente trouxe esse arranjo aqui no intuito de trazer para vocês, assim... De abrir a mente de vocês. De vocês poderem criar com o que você vê na rua. Como o nosso tronco aqui, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. E aí Just assumed I'd play the part Of keeping you in the right direction No matter how your confidence may fall I'll be here as your foundation And I said, hey yo, just let it go Your struggles won't remain And I said, hey yo, we're holding hope And wake up yesterday So hold on to me Hold on to me Hold on, hold on to me Hold on, hold on to me